Seguinte pessoal, vem aí mais uma edição da Food Room, que delícia essa corrida. A corrida que mistura esporte e comida e que já ganhou o gosto da Goianada. O Cláudio Silveira mesmo já corri depois da corrida também. Giz, depois da corrida tinha um chopin, um negócio lá, um chopin, um sanduíche. Menino do céu! O organizador da corrida é o companheiro Matheus Soassuna e a gente vai saber mais detalhes. Matheus do céu! Quando eu lembro, Matheus, daquele calorão dos 10km que eu corri e que tinha chopin pra nós. Que cor é deliciosa! Tudo bem com você? Bom dia! Quantas novidades aí dessa edição pra gente? Bom dia, meu amigo! Quero saber se você vai correr esse ano também com a gente, hein? Esse ano tá menos quente, a largada vai ser 17h30, né? No sábado, dia 9 do 11. Então, tô te esperando lá, hein, de novo. Então, sábado sem ser esse agora ou no outro sábado, né? No outro sábado, exatamente, 17h30. O Climinha tá ajudando aí, né? Ah! E depois da corrida você sabe, né, o que que tem. Ô, 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 Matheus, no chopp aquela vez que eu fui, foi de manhã. Agora, sendo de tarde, terminando ali, eu gastei uma hora e meia pra fazer, 17h30, 18h30. Rapaz, vai ter que ter mais chopp? Vai ter que ter mais chopp, entendeu? Dessa vez a gente preparou mais chopp pra vocês, viu? Além de chopp, como você sabe, tem uma grande ilha de frutas. Aí, ó, deu até vontade de tomar uma agora, hein, viu? A gente tem hambúrguer, a gente tem açaí, a gente tem uma grande mesa de frutos. Temos suco também, pra quem não quer beber um chopp, temos suco também, né? A comida é praticamente toda vontade. Pra quem se inscrever, pode entrar e comer bastante. O nosso lema, Claudio, é quem corre pode. Tá certo. E o pessoal já tá fazendo inscrição? Já tem um site pro pessoal já ver, já clicar no link e fazer inscrição? Já, sim. O site é www.corridafoodrun.com.br. Já estão praticamente encerradas as inscrições. Então, fazer o quanto antes aí, só entrar lá, fazer e depois correr e comer e beber bastante. Vão ser os mesmos percursos, 5 e 10 km? 5 e 10 km de novo, saindo ali da porta da República, vai sentindo ali Ricardo Paranhos. Aí, depois ali, divide um pouco, né, pra quem é 5 e 10, pra quem é 10, 10, 85 até lá embaixo. E volta pra República da Saúde. Terminando, é só entrar e comer bastante. Tá certo. A gente vai ter ilha de café também, como pré-treino, vamos ter ilha de suplementação, vai ter picolé também, né, pra poder refrescar. Vai ter bastante novidade esse ano. Massagem, massagem depois da corrida. Massagem depois da corrida, é um recovery feito com um grande parceiro. Realmente é muito bom mesmo, pra quem quiser. E eles levam equipamentos e tudo é muito bom mesmo. Valeu, Matheusão, muito obrigado, viu, garotão? Obrigado você, te espero lá, pra correr e pra tomar uma depois também. Tá certo, tamo junto, rapaz. E eu fui mesmo, e é top demais essa corrida, é muito top, muito bem organizada, muito bem sinalizada. A água, tem horas, Giz, que você fala assim, agora cansei, não vou conseguir terminar os 10, não. Aí tem aqueles energéticos, tem uns negócios que você toma, Bicho, aquele lado dá um gás, não sei, você dá um negócio assim, fala assim, agora eu corro, né, 15 km. O trem é bom demais, pode fazer a inscrição que é top.